3, 2, 1, vai! Você tá aqui, tem um pulmão para aguentar, haha! Ah, garotinho, você é muito legal, só que vai ter que acabar! Você não sabe quem é, o amante que tá aí atrás de você, 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 é muito bom, você é muito bom, você consegue até vencer, é o Jesus! Ainda falta um pulmão para impar, eu jogava e você é um garotinho muito bom, você é um garotinho e nada não, você é um jovem zamba! Você é muito bom, você não consegue, ainda me falta um pulmão para eu cantar, você não consegue nada, mas eu vou ganhar de você, haha! Ah, garotinho, você não vai estar sentindo comigo, haha! Eu sei que você quer uma parte 2, só que eu não aguento, mas por quê? Você não deixa eu descansar, por quê? Eu sei que você é um garotinho bem levado, não sei porquê você tá aqui, haha! Você é menos de idade de fumar, haha! Você é um garotinho muito bom para cantar, você é muito pequeno, tem uns anos 8 e lá, e você não sabe quem que tá mexendo, você e a sua namorada tá mexendo com perigo! Isso, é parte 2, agora você tá muito bom, haha! Você é muito bom! Ah, você! Você é muito bom! Você é muito bom! Você é muito bom, mas tudo que está! Você é muito bom! Você é muito bom! Você é muito bom! Você é muito bom! Eu acho que a gente tem que conhecer o futebol de passagem, né?